Música Nova lei de recuperação judicial reforça entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a prevalência do juízo universal. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, deferiu liminar para designar em caráter provisório o juízo da vara de direito empresarial, recuperação de empresas e falências de Porto Alegre para decidir sobre medidas urgentes relativas a uma demanda trabalhista que envolve empresa de terraplanagem e pavimentação em processo de recuperação judicial. No caso em discussão, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região se considerou competente para deliberar acerca de um pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa a fim de que a execução atingisse o patrimônio dos sócios. Para a empresa recuperada, essa situação afrontou as atribuições do juízo de falência e recuperação judicial. Também chamado juízo universal, caracterizando o conflito positivo de competência. Ao analisar o conflito de competência, o ministro Jorge Mussi destacou que as alterações promovidas na Lei de Falência e Recuperação Judicial pela Lei 14.112 de 2020 reforçaram o entendimento do STJ no sentido de que os atos de execução de créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação devem ser realizados apenas pelo juízo universal, assim como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio de tais empresas. Jorge Mussi lembrou ainda que mesmo em relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, o juízo universal é competente para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. O mérito do conflito de competência será analisado pela segunda sessão do STJ sobre a relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira.